O Muralha Digital detecta um convênio, na verdade, do Estado de São Paulo e o Cortex com o Ministério da Justiça. São equipamentos de tecnologia que fazem as leituras de placa e qualquer entrada de anúncio de roubo de veículo está tudo interligado em tempo real. Então, rastreia esse veículo por onde ele estiver passando e onde ele vai... Mas tem uma central, quer dizer? A central vai ser aqui do lado. Saindo daqui, vocês vão conhecer que eu vou trazer já esse novo momento da segurança pública para dentro do gabinete. O investimento? O investimento agora vai ser de R$ 100 mil, mas já vamos conseguir investir quase R$ 2,5 bilhões até o final do ano. Quantas câmeras na cidade? Olha, nós vamos ter 42 câmeras. Eu quero chegar a 150. E quem vai operar? É, agora vão ser três divisas. Santa Luzia, Copimauá e Caterina. Já larga com 42. É, já vai largar. E quem vai fazer a operação hoje? GCM. Em algum momento, se a gente fazer parcerias, por exemplo, com a Defesa Civil, a Polícia Militar no mesmo ambiente... O modelo que as cidades do ABC, as grandes têm, é um modelo que a gente também deve perseguir, né? A função delegada da Polícia Militar, tem uma função delegada do Policial Militar também, um acompanhamento... Não, nós estamos agora começando a legalizar isso, mas vai ter sim. Vai ter para quando, prefeito, a operação delegada? Devemos pôr para setembro ou outubro. Até outubro vai ter. Até outubro vai ter. Esse investimento na segurança, voltando um pouco ao assunto, ele, claro, que é para os munícipes, mas também é pensando em incentivar também, mais ainda o turismo, porque as pessoas também visam, né? Quando vão pesquisar sobre onde vão viajar, a segurança, né? É um dos grandes elogios do Festival do Chocolate, da organização do festival. É engraçado isso, né, Tel? As pessoas andarem com o celular na mão e se sentirem seguras, que não acontece em outros lugares. E aqui é uma coisa que a gente, naturalmente, vive assim, né? E eles aqui ressaltam muito isso, né? E é gostoso, mas cada vez mais esse investimento tem que acontecer. As leituras do Câmara e o trabalho todo de monitoramento para cá, coladinho no gabinete. E nessa ilha toda, que é para participar todo o governo que está aqui nesse andar, nesse momento da importância da gente. Tem que entender de quantas pessoas vão trabalhar aqui na central? Aqui é de bom ser seis pessoas, 24 horas. E quantas câmeras, prefeito? Nós vamos para 52, pouquinho ainda, né? Perto dos nossos vizinhos. E eu quero triplicar até o final do ano que vem. O espaço agora, co-working, né? Eu acho que facilita muito essa troca entre todos os departamentos, né? Vindo entre secretários, naturalmente, as decisões já saem mais rápido. Sim. Você abriu a porta e você pega turismo... Tá todas as secretarias aqui agora? Seis, tá. Seis. Quais são? De 12, seis. Turismo, governo, finanças, obras, desenvolvimento econômico e comunicação. E todas que se conversam realmente, né? Estratégico. Centro de todos. de 12, seis. De 12, seis. Beleza. Obrigado.